Hoje ela acordou pra vida Disse pras amigas que vai desandar Desceu um combo de bebida Postou foto no feed só pra provocar É tchau pra quem namora Um brinde pra solteiras Já amanheceu e ela tá na bagaceira É tchau pra quem namora Um brinde pra solteiras Já amanheceu e ela tá na bagaceira Tchau pra quem namora Bloco das solteiras Bumbum da nocaute Essa milha é bagaceira Bagunça minha cama Rebola no bailão Hoje eu vim aqui só pra vela Jogar o bumbum Hoje jogar o bumbum no chão Jogar o bumbum no chão Jogar o bumbum no chão Hoje ela acordou pra vida Disse pras amigas que vai desandar Desceu um combo de bebida Postou foto no feed só pra provocar É tchau pra quem namora Um brinde pra solteiras Já amanheceu e ela tá na bagaceira É tchau pra quem namora Um brinde pra solteiras Já amanheceu e ela tá na bagaceira É tchau pra quem namora Bloco das solteiras Bumbum da nocaute Essa mina é bagaceira Bagunça minha cama Rebola no bailão Hoje eu vim aqui só pra vela Jogar o bumbum Jogar o bumbum no chão É tchau pra quem namora Um brinde pra solteiras Já amanheceu e ela tá na bagaceira É tchau pra quem namora Um brinde pra solteiras Já amanheceu e ela tá na bagaceira Jogar o bumbum no chão Jogar o bumbum no chão É tchau pra quem namora Um brinde pra solteiras Jogar o bumbum no chão